Música E aí galera, beleza? Que é o meu nome de hoje, mais um vídeo de mapa Galera, eu estou aqui com o Mike Fala, que legal, eu sou o Mike, junto com o chatinho E bom galera, o mapa que eu vou gravar hoje Com o Mike, talvez uma série de 4, 3 Ou 1 episódio Do mapa Alien Isolation Alien Isolation é um jogo Que lançou aí recentemente, é um jogo que o cara tá preso Numa nave, e tem os alienígenas Dentro, é, do terror Então a gente tem que esperar o terror desse mapa também, né E tem algumas instruções Aqui de como jogar, deixa eu ver aqui algumas coisas Deixa eu ver Nada de importante É, gente Ok Aqui você pega, é, negócio médico Nesse aqui você pega, meio que item Esse cachorro aqui, não sei o que é Só sei que é da LG Pegou Esse aqui, Mike Ah, você pode esconder nos armários, bichão Dos alienígenas Não, eu tô dos alien, que chama Olha Que isso É Você pode Caraca, eu tinha olhado onde eu tô Que da hora Isso aqui é uma escada, né Não vamos estragar muito É Não, estragar aqui, ó O que? Tem um item que já, ué Que isso? Tem uns item É um biscoito E um biscoito Ok, vamos ver aqui as plaquinhas É, Brighton's Caraca, no Murray Bota no Murray também, Mike Murray? Vou pegar no Murray, então Eu não tô, por que zoeira Tô, por que não tem Nossa, no Murray é um medão Que dá, gente Eita, pega Change the Render Vamos embora, vamos embora Quebra esse trem tudo Não, tem que tirar a nuvem Doze Não Ok, bro Ok, não fobe oitenta Caraca, o cara quer que eu jogue o que? O cara que eu jogue com a mão Não é que eu jogue com a mão esquerda Ou a mão direita? Eu jogo apenas com a mão esquerda Tira o que é muito Tira o que é muito Vamos começar, então Ok, encurta o que é muito O som é feito Tá importante Ok, não tem diversão Ok, Mike Aqui, spawn o mob Ok, não tá no piso Então pode continuar Bora continuar, Mike Então pode continuar Essa véi Determine que ela tá no piso O que é que você vai fazer Que ela tinha? Crown O que é que você traduz, Max? Crown é Rasteja através da ventilação Para começar o mapa Ih, rapaz Mas qual rasteja? Meu Deus Caraca Nossa Cara, dá um sujo Vamos ver se o mobjo vai gritar aqui Ih, rapaz Play 1, Play 2 Ai Ah, quando o Play 1 conectar Adeus, Mike Tem esse aqui Tem um negócio aqui, tia Abriu aí? Abriu Ih Tão aqui Pode começar lá Ai, meu Deus Começou, apareceu o nome aí Pode colocar start map? Pode colocar Coloca logo Ok Oi, Mike Mapa feito por Chander 369 E o Charlie 301 Ih, caraca Tinha aqui Até um trem aqui, ó Tem um trem aí Esse trem aí é um cara, mãe O que é isso? O Charlie Ei Fique pronto A nave USS Agura Se tá aproximando Agora Meu Deus Tô O que é isso? Dander Warlocks Ah O negócio de ar não tá funcionando A gente vai ter que descer Na sala de manutenção E consertar Não tá falando cara aí Eu realmente odeio Descer lá embaixo Ok, eu vou abrir a porta Pra que eu chegar lá Ok, vamos lá Pra sala de manutenção É aqui, ó Warlock Meu Deus Tão dois trem aí já Cadê dois trem? Eita, pega É armadura É coleta Sei lá Ok, ó O que é isso aqui? Eu tinha por aqui, ó Ah não, mano Tem que passar por baixo Toma aqui embaixo, mãe Star room Aqui, aqui tá a sala Manutenção Ai, meu Deus Ele tá muito escuro aqui Eu não consigo enxergar nada Na sala de manutenção Eu também não Rapaz Deixa eu ver Ok, eu vou abrir a sala de Armazenamento Aqui, abre a sala de armazenamento E vê se tem alguma lanterna Que a gente pode usar Ih, rapaz Vamos ver se tem alguma lanterna Tem lanterna? Tem lanterna? Do outro lado Do outro lado Do outro lado Tem lanterna não? Não Eu lanterno pra você então Ok Tá usando já? Quando ele chegar no lugar Escuro, ele vai acender Você não acendeu ou não? Ih, rapaz Vai acender Caraca, Mike Que lugar tenebroso, Mike Eu tô com medo, gente Peraí, deixa eu aumentar o solo do meu jogo Tô muito baixo O que tem medo sou eu, mãe Tem que aumentar Tem que aumentar a música, sei lá ou não Eu não vou aumentar não Ok, tá tudo, tá tudo, tá Mike, eu tô com medo Emergência? O que é isso? O que tem? Nada? Nada A gente tá piscando O que tá piscando, Mike? A luz É, a luz Meu Deus, a luz tá piscando Pode na frente, Mike Vamos ver se eu com blinders Eu também tô com blinders Night Vision Ah, ele dá Night Vision pra gente tira, tá ligado, Mike? Ah Assim funciona com a lanterna Aqui, a luz Filho da filha Tá, mãe Que susto com a samba, velho Explodiu a... O fuzil estourou Aperta o botão aí pra voltar Pra colocar de novo Ok, voltou, né? A gente tem que achar... Não, a gente tem que achar um novo agora Novo fuzil por aqui Caraca, susto aí agora, hein? Filho da mãe Filho que aperta a alavanca Achou? Não Tá com nenhum fuzil não Já pegou antes não Já tô com medo Caraca, Mike Achei, achei um fuzil Achei um fuzil Nossa, que susto Eu vi um tele tremendo Não lembro não Filho que achou o fuzil agora Aí, bota o fuzil Caraca Eita, pega Eita, deu a luz de volta A luz voltou Ótima, a energia voltou de volta Agora o Arlock está carregando Suba aqui e coloca sua armadura Ih, rapaz Armadura? Sim Não é... Armadura não, só roupa de espaçonave Deixa lá Ok Chama Eva Suit Não sei o que significa Sweet Sei lá o que é Só oi Onde é que eu soube vocês caras? Ah, consegui Ô, caramba, não tem E vamos lá, eu tô com medo A gente tem que levar uma sustentão desse Deve ter... Ih, caraca, amanhã abriu Mike Eu tenho que pegar uma armadura dessa? Hum, peguei, 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 peguei Tô pegando, tô pegando Ih, rapaz, ele que pega esse daí Ele mudou direito e... Ele mudou direito e coloca ela agora Nossa, gente, peraí Nossa Caraca, vai caber, cara Caraca, vão Ok, agora eu não sei a roupa de Sweet Pera, algo errado Meu Deus, o tipo de... É agora, Mike Eu tô com medo O que é isso? Não sei se ele tá piscando na louça O... Ok Explode outro fuzil Vai abrir Esse aqui é um airlock Eu tinha como se fosse, tipo A porta da nave com espaço Ai, Mike Caraca, foi Você com medo aqui Mike Mike Caraca, mano Caraca, o negócio explodiu A gente tá naquela nave ali Ai, esse jogo vai ser louco Eu tinha chegado na base especial Ok, essa base especial Esse airlock é como se fosse, tipo O negócio do ar, tá ligado? Que onde é que tá a nave? É o espaço Ok, tamo aqui O Charlie morreu Troca... Troca o automaticamente do capacete Esse aqui é o... Vai se esconder Deixa a estreia aberta, peraí Aí Deixa a estreia aberta aí Tem uma espada aqui Eu... Peguei a espada Opa Não, bastão Menhuma coisa, vai Meu Deus Tem que achar o centro de comunicações E contatar o Charlie Que é o nosso... Comunicação, assim Centro de comunicação Aqui, estão sem computação já Meu Deus Tinha... Cadê minha lanterna? Desapareceu Hum, rapaz Então eu me rei aqui Tem nada no baú? Me rei esse seringa Mas gente, tem o que? Comida e seringa Ok Me dá um pouco de comida Tô com fome já? Não, não, me dá aí Peraí, que barulho é esse? Você ouviu? O androide Ai meu Deus Behind you Behind you Ok, mas aqui atrás Meu Deus, socorro Peraí, tem o androide aqui Ah Ai, minha senhora Mata isso Chablau Esquisito Nossa senhora Sai Mata Tô matando Não tem espada Tô meio entendendo Tô usando um negócio aqui Sem energia Ok Tem que achar o... A alavanca, achei A alavanca de energia Achou ou quer você? Não, não achei Achei alguma coisa aqui Mas aqui no centro Eu sei, Jorginho Aqui no meio, aqui atrás Não, Jorginho Tem que entrar aqui, ó Não tem que entrar lá, não Tem certeza Aqui é a sala Ih, rapaz, é aí mesmo Tá trancado Vem cá, Jorginho Ai, escorriu, dá uma agonia Dá uma agonia Dá uma agonia mesmo Eita Não sou eu que tá andando Não sou eu que tá andando Caraca Chablau, hein Pra cá agora Nossa, que tensão Nossa, vai, que... Meu Deus, que agonia Aqui eu tô na sala de comunicação agora Sala de comunicação Aplica a energia Sim, agora voltou a energia Ah, a gente precisa do... Alave de fenda Achei, achei A orange O que é isso? O que é isso? Eu nunca hei te aberto essa porta Presta porta Fecha Mas que sempre que aí na frente Pode na frente não Não, acho que a gente abriu Não, então Uma caixa aqui Essa caixa é bonita, hein Eu, ó Aí, calculando Nossa, olha a nave Aqui, olha o espaço Nossa Mas parece que fala alienígena Nossa Que? Olha, deu erro Ai Tem que achar o elevador de manutenção Hum E agora? Onde que tá? Ali, ali Aqui, mãe Não, onde você... Não, eu tava aqui enfeitar a planta só Onde que é esse elevador de manutenção? Aqui Deixa eu ir pra trás Deve ser uma coisa... É, deve ser pra trás, meu Não tem nada aí pra frente A gente acha que é aqui Vem, vem, vem É elevador de man... Onde é que será que é, mãe? Vamos por aqui, vamos por aqui Ai, mãe Quando você corre num corredor assim É porque tem alguma coisa no fim Elevador pra manutenção Aqui, ó Ok É elevador pra manutenção Vamos abrir a porta Oi Oi, galera Oi, tudo bem? É... Eu tô aqui passando o final do vídeo Pra avisar que isso é a primeira parte O vídeo foi dividido em 5 ou 4 Não sei ainda se eu vou dividir em 5 ou 4 Porque o vídeo deu mais ou menos quase uma hora e alguma coisa E eu acabei de acordar Então peço que vocês no final do vídeo deixem seu like Um abraço, um beijo e tchau